Então, fica como tarefa para vocês, que já vão receber o livro, alguns já pegaram, outros já estão providenciando. A tarefa da página 70, que são algumas explicações, então não é somente exercícios, então da página 70 até 82. São coisinhas bem rápidas de fazer, bem tranquilas, e com essa relação ao sinônimo e Antônio, ok? Então, hoje é a nossa última aula dessa semana. Quero desejar para vocês uma feliz Páscoa, e que nós possamos estar sempre e continuaremos em oração, para que esse período de quarentena, de isolamento, ele termine, para que esse sofrimento com relação ao que esperar desses próximos dias, dessas próximas semanas, que a Páscoa esteja no coração de cada um de vocês, com relação ao nascimento, à ressurreição, que nasça em nossos corações a esperança, o amor, o companheirismo, a união, e a esperança mesmo de que dias melhores nascerão aí em nossos corações, ok? Um abraço para vocês, para toda a família, e até semana que vem!